Em 1ª Crônicas 8 e 9 Deem graças ao Senhor, clame pelo Seu nome, divulguem das nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvam, cantem todos os seus atos maravilhosos. Deus, Ele é maravilhoso e não tem nada melhor do que ficar perto dEle. Por isso, o meu desejo é que Deus venha hoje tirar de nós tudo o que fazemos de errado, tudo o que fazemos de ruim, que nos afasta dEle. Não porque Ele vá para longe de nós, pois Ele continua aqui, no mesmo lugar, nos pedindo para amá-lo. Mas erramos tanto, pecamos tanto, que nos afastamos de Deus. Mas Deus, Ele é maravilhoso e vale a pena ser sobre Ele. Vale a pena tirar tudo de ruim de Ele. Vale a pena pedir a força de Deus, porque Deus é maravilhoso. O meu desejo é que hoje, nessa noite, possamos sentir o sorriso que Deus ama. O meu desejo que me dá toda manhã, antes de... Deus, Deus, iluminado a nossa vida e o nosso coração. Não somos nada, somos pó. E Deus nos ama muito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Música Amor 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 Amém.